Bem, chegou a hora de acompanharmos a segunda parte do Caminhos do Machador. Um dia reservado para a avaliação de marcha a campo, ou melhor, a beira-mar. A turma do esporte e o nosso jurado oficial, Emílio Rocha, seguiram a Rota das Ondas na Praia do Preá, caminho que liga a Vila de Jericoacoara, no Ceará. A emoção dos primeiros dias de Caminhos do Machador já divide espaço com a saudade. Um domingo reservado à admiração e agradecimento a quem fez tudo isso acontecer. Pode falar que, para o último dia, sucesso, né? Foi. Foi realmente o mérito do pessoal daqui. Eles realmente não pouparam esforços para fazer um Caminhos do Machador maravilhoso. ontem a trilha estava muito bem montada, o pessoal gostou demais. E não pode esquecer que a gente vem de dois anos aí de pandemia, então com eventos reduzidos, enfim. Então a expectativa era muito grande e correspondeu. Não é um trabalho fácil, não é uma organização fácil, mas quando a gente se empenha, quando a gente faz com a paixão, com o amor pelo Mangalarga, eu acho que isso tudo fica mais fácil. Mas só pode ser esse evento grandioso graças aos participantes que vieram de fora, dos outros estados, os parceiros, a nossa diretoria que não mediu esforço para estar com a gente. Muitos amigos aqui, né? Pessoal muito bacana que sempre esteve aqui com a gente. O pessoal do Rio é a segunda vez que vem aqui, o do Rio Grande do Norte sempre está aqui, o Piauí sempre está com a gente. Então é uma grande alegria estar recebendo os amigos aqui, com o diretor de esporte aqui presente com a gente. Veio, trabalhou pra caramba. Enfim, ajudou demais e a associação chegou junto com tudo que a gente precisou. Graças a Deus está tudo correndo muito bem. A avaliação de marcha a campo é a volta às origens do Caminhos do Marchador. Nela, o jurado avalia dois quesitos, comodidade e adestramento. Mas esse também é um momento especial de relaxamento e contemplação desse cenário espetacular. Além de ser uma excelente oportunidade de conhecer outros animais e quem sabe até de negócios. Esse intercâmbio, podemos dizer dessa forma, que quando aparece um animal que a gente vê que tem qualidade, a gente se interessa e eu estou negociando com o Paulo, vamos ver se sai negócio. O negócio pode não acontecer, mas dali pode ser uma amizade também, quem sabe. Não tem dúvida, não tem dúvida. O Carvalho traz isso pra gente, isso é o grande elo do Carvalho, né? Faz essa integração dos amigos que a gente faz muito. Às vezes passa tempo sem ver. Temos oportunidade de pessoal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e aqui é uma forma da gente integrar, né? Se a negociação evoluiu ou não, a gente não sabe. Mas é certo que por aqui, ninguém fica infeliz. O passeio por esse paraíso nacional agora faz uma pausa na chamada Árvore da Preguiça, um dos cartões postais da Praia Riacho Doce. É a primeira vez no Caminhos do Machador, então assim, gostei bastante. Acho que é uma oportunidade boa pra gente poder testar o cavalo, testar o cavalo além das pistas, né? Testar a funcionalidade do cavalo, e ainda mais com a paisagem dessa maravilhosa. Eu acho que, assim, é uma sensação única e uma experiência única que eu tive também. Emoção diferente não só para os competidores, mas também para o nosso jurado. Entre subidas e descidas, marchas e galópes, ele segue firme, seguro e exuberante. Ves animais que na pista são excelentes marchadores, mas quando põe no campo, que é a essência, né? Pra passear, pra trabalhar, pra lida, pra prova, ele não tem habilidade, que alguns aqui tem a marcha e tem habilidade também. Então, é uma avaliação bem mais completa, é meio acassativa pra gente, porque é rápida e tem que ser eficiente, mas que avalie melhor o cavalo. Vira um cavalo realmente um cavalo de selo, um cavalo condicionado, um cavalo que aguenta serviço, que tem marcha e qualidade de trabalho. Fim de uma etapa que certamente ficará marcada na memória de todos os participantes. Só tem a parabenizar a organização local, eu acho que o diretor Maurício começou com o pé direito, né? Uma etapa num local maravilhoso. Quem faz o caminho nunca mais sai. Quem gosta do cavalo, da cavalgada, que é a oportunidade que tem de desfrutar com a família, interagir com os companheiros, com o próprio árbitro, que tá sempre nos ensinando. Eu acho que é uma oportunidade ímpar pra quem gosta do cavalo. É paixão pura. Agora vamos conhecer os destaques da primeira etapa do Caminhos do Marchador, neste ano hípico 2021-2022. Começamos pela categoria iniciante. Tadeu Henrique de Castro ficou com o primeiro lugar, seguido por Marcelo Matos, Cascudo, segundo colocado, e Ricardo Soares Ramos, terceiro. Categoria feminino. Marcela Monteiro Correia foi a campeã. Quem ficou na segunda colocação foi Janete Campos. Na terceira posição, Maria Amélia Ferreira. Categoria adulto. Bruno Siebra Pinheiro ficou com a primeira colocação. No segundo lugar, Glauber Bezerra Carvalho. E completa a premiação, Carlos Armando Reis. Categoria master. Medalha de ouro para Murilo César Reis. A prata ficou com César Teixeira. E José Luiz Leiros levou o bronze na competição. Categoria aberta. Eric de Lima Souza, o destaque. O segundo lugar ficou com Rafael Moreira. Roberto Afonso Miranda completou a premiação com o terceiro lugar. Na prova de maniabilidade, Eric de Lima Souza levou o melhor tempo, seguido por Bruno Siebra Pinheiro e Gustavo Oliveira de Queiroz. E fechando as premiações, resultado geral da planilhada. O primeiro lugar foi Murilo César Reis. Segundo lugar para Marcela Monteiro Correia. E Otacílio da Mata ficou em terceiro lugar. A todos, competidores, organizadores, profissionais e amantes do Mangalarga Machador. Parabéns por mais essa edição que brilhou, do início ao fim.